Olha, o ensino à distância não para de crescer aqui no país e também na região, viu? Essa foi a forma encontrada por muita gente que quer buscar conhecimento mesmo com falta de tempo e de dinheiro. O Diego viu a necessidade de fazer uma faculdade, mas faltava tempo e dinheiro. E por que não fazer à distância? Foi uma forma de somar conhecimento e quebrar o preconceito contra essa modalidade. No início tive um pouco de receio por conta do conteúdo, mas a plataforma foi muito boa de ensino, de estudo. Foi bem gratificante mesmo e consegui conciliar essa questão do trabalho, da falta do tempo, de ser mais barato. Por conta de ter um conteúdo, apesar de ter um professor, esse professor, a aula é para todos os alunos do Brasil. Então fica muito mais barato, com isso eles conseguem reduzir o custo para todos os alunos. E depois de terminar a faculdade de gestão financeira, o Diego já conseguiu novas oportunidades. Fui contratado, efetivo, por uma outra instituição financeira, num banco. Hoje eu consolidei a minha carreira nesse banco, pretendo seguir minha carreira ali. E esse curso foi de extrema importância, na minha opinião. Com certeza, por conta que me qualificou com o rol de conhecimentos que hoje eu tenho para fazer parte do grupo do banco. E o EAD só cresce no Brasil. Dados do Relatório Analítico de Aprendizagem de Ensino à Distância mostram que quase 8 milhões de pessoas estavam matriculadas nessa modalidade até o ano passado. E o estado de São Paulo é o que mais se destaca, com o maior número de instituições do tipo. Onde a gente tem mais universidades, onde as pessoas procuram. Então a gente já tem pessoas que saem do ensino médio, o maior número de pessoas que saem do ensino médio. Então elas já têm o conhecimento que essa tecnologia vai ser utilizada para o ensino superior. Então essa barreira está mais quebrada dentro do estado de São Paulo. Ainda para especialista, o ensino à distância cada vez mais se consolida no Brasil. É um caminho sem volta. Não tem como mais eu restringir a um único universo, a educação. Então hoje em dia, por exemplo, se você tem alguma dúvida, aonde você vai? Primeiro você vai na internet. Agora o que o EAD faz? Ele te dá essa busca pela internet, só que com qualidade. Esta é a dona Flávia. Aos 75 anos de idade, a aposentada decidiu iniciar o curso de serviço social. Ela estuda entre duas e três horas todos os dias. Uma rotina de dedicação. Depois de longo tempo, voltei a estudar. Então eu encontrei muita dificuldade. E também a agilidade dos jovens de hoje é difícil de acompanhar. Principalmente a parte informatizada. Então, mesmo querendo, inclusive a nossa parte intelectual é um pouco mais lenta. Vocês vão a 120, nós estamos a 60, 80 por hora. Mas formamos um grupo muito unido. Porque se fosse presencial, para mim seria inviável. E com toda a experiência de vida, a dona Flávia dá uma lição de perseverança e vontade de aprender. Não existe idade para poder alcançar os sonhos. Quando a gente tem um sonho, eu acho que não é ficar a vida inteira sonhando. É tornar esse sonho realidade. Então, se eu sirvo de modelo para alguém, que seja assim um modelo de incentivo. De dar o primeiro passo sempre em qualquer área. E também não desanimar. Eu tenho tanta idade. Não podemos colocar a idade como obstáculo para seguir os passos. E também não desanimar. Então, eu acho que é uma coisa que eu vou fazer. E aí